Um incêndio registrado na tarde de ontem na MT-170, a cerca de 25 quilômetros de Juína, deixou um caminhão baú de uma transportadora de nossa cidade destruído. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou no local para conter as chamas, que se alastraram com muita rapidez para a carroceria baú, onde estavam sendo transportados vários produtos inflamáveis, como baterias, eletrônicos, pneus, tintas e outros materiais. O soldado bombeiro militar Nascimento falou com a reportagem sobre o trabalho envolvido. A primeira chamada entrou com o senhor, que estava de passagem aqui, mas devido à distância da cidade, a ligação cortou, acabou caindo por várias vezes, até que a gente conseguiu uma informação sólida, concreta, e deslocamos a guarnição de imediato até o local da ocorrência. Como que está aí a questão? Não teve nem uma vítima, né, Márcio? É, graças a Deus não. Estavam em dois ocupantes do caminhão, os dois conseguiu sair rapidamente, deixando os pertences, acabou queimando tudo, os pertences dos dois motoristas, mas sem nenhuma vítima. Quais foram os procedimentos aí quando a guarnição chegou no local? De imediato a gente faz o isolamento da pista, né, para evitar o estrelado pessoal, para não atrapalhar nada na ocorrência. Aí depois de feito o isolamento, a gente começa o combate com água e procedimentos padrões do bombeiro. E foi possível identificar a causa, né, o princípio desse incêndio, desse caminhão? Em conversa com os motoristas, se iniciou na cabine, provavelmente com algum curto-circuito. E aí E aí Obrigado.